E aí pessoal, beleza? Mudete aqui, Anderson para os mais chegados Galera, vamos direto ao assunto aqui, direto ao ponto Recentemente eu participei do podcast, se eu não me esquecer O link vai estar aqui na descrição, talvez apareça até aqui no card pra você assistir se você perdeu E lá aconteceu um negócio bem engraçado, eu quis chegar mitando, fazendo minha intro Porque eu uso sempre uma música dos zombies, aí eu botei minha música no celular pra tocar Botei no microfone, a música não saiu, já comecei o podcast sendo zoado já Aí o pessoal não ouvi nada, eu falei, como assim gente? Eu não entendi, entendeu? Eu liguei o celular aqui no volume alto, máximo E não saiu no microfone, aí lá pro final do podcast O Fast viu que eu tinha um violão atrás de mim, aí perguntou se eu poderia tocar Aí eu já pensei na hora, falei, pô, se meu celular não saiu o som, eu acho que o violão também não vai Aí beleza, peguei o violão, cara, eu toquei o violão aqui Falei junto e não saiu o som do violão junto, cara Aí muita gente, pô, os caras bateram palma lá pro microfone do headset Que é muito bom, foi engraçado demais Mas enfim, cara, é o seguinte, eu to gravando agora aqui direto com ele Eu tenho outro headset que eu tava usando Mas eu tive que trocar por esse Eu vou fazer também um vídeo e dar a minha opinião sobre o outro headset Então eu não vou falar aqui o motivo da troca E sim no outro vídeo Mas eu comprei esse aqui recentemente Uma coisa que eu gosto muito em headset é o teu microfone bom Que é o caso desse Mas não é aquilo tudo que apareceu na live lá Porque a gente tava conversando pelo OBS O OBS tem um cancelamento de ruído que a gente se provou magnífico, né? É a soma do headset com o OBS que deu aquilo, deu aquele efeito Mas eu usando aqui normalmente não é tão bom assim Eu moro em um lugar muito barulhento E aqui é barulho o tempo inteiro Mas eu gosto do quê? De você pegar o microfone e você gravar e tá pronto Igual esse vídeo aqui, eu tô gravando direto Eu não gosto de editar áudio Então você tem que ter uma coisa boa que você grava lá, ó Tá pronto Pra já poupar esse tempo, poupar esse trabalho Mas pra ser sempre sincero O microfone é muito bom, vocês estão ouvindo agora Mas não é aquilo tudo da live, entendeu? A live foi uma soma do OBS com o microfone Eu tô pensando até que quando eu for gravar vídeo agora Eu vou gravar pelo OBS Eu vou fazer como um cara fez aí Criou uma conta Criou uma segunda conta Eu me ligo pra outra conta E vou gravando Vou falando E vou gravando o áudio na outra conta, entendeu? Entendeu o cambalacho? Aí já passei até uma dica pra vocês, hein? Pra quem tem problema com ruído Galera, mas enfim O headset é muito bom É bom mesmo O som dele, cara O grave dele é muito gostoso Eu já tive já uns 4 headsets Não sou especialista, né? Não tive todos Não sou a melhor pessoa pra opinar Mas dentre os 4 que eu tive Esse aqui tem um grave maneiro Ele tem uma função legal Acho que eu não mostrei o botão no unboxing aí Pra deixar também claro Esse vídeo eu gravei Não com a intenção de ser um boxe Pica-baralha É que tudo que eu compro na internet Quando eu vou abrir eu já filmo, entendeu? Vai que vê o quebrado Vê um tijolo Então pra minha segurança Eu já filmo tudo Então esse vídeo aí Não foi na intenção de fazer o unboxing Moda faca Pica-baralha Entendeu? Eu só filmei Fui mostrando, né? É um unboxing Mas é mais casual Filmei mais pela minha segurança Entendeu? Então não é aquele Unboxing lindo Que você vê close Os caras jogam luzes Entendeu? Aqui o negócio é Vida louca E vida normal também, né? É um usuário comum Como vocês E aqui é a opinião De um usuário comum Cara, é muito bom O som dele é bom pra caramba Como eu falei, o grave E tem uma função aqui Que é o Smart Vibration Cara, quando você tá ouvindo Uma música que tem um gravezinho Dá uma vibraçãozinha Não é aquele negócio Igual uma vibração de controle Mas dá uma vibraçãozinha Muito gostosa, cara É maneiro É bem gostoso o headset Então vale muito a pena Pessoal, só pra deixar um adendo também Tô gravando esse vídeo Logo pela manhã Não sei se minha voz Tá 100% já, né? Porque quando você acorda Você já fala Que tem aquela voz de sono Eu vou fazer um pedido Aqui embaixo vai ter um link Então se você tiver Se você se interessou E quiser comprar Por esse link Vai estar ajudando bastante o canal Valeu? Espero que vocês tenham curtido o vídeo Foi isso Vale a pena? Vale, é bonito É maneiro Tem LED também É um headset que vale muito a pena Pessoal, esse aqui Não é o melhor vídeo do canal Mas se você assistiu Não esquece De deixar um like De deixar um comentário Só pra ajudar aí No algoritmo do YouTube E não atrapalhar o canal Beleza? Aquele abração Até mais Tchau